Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos. É o canal do Blog de Valor. Então o diferencial do meu canal é que é um canal que está preocupado em te passar informações e educação financeira e não aquelas informações que os bancos e corretoras querem que você aprenda apenas para comprar os investimentos que eles querem te vender. Beleza? Então essa é a proposta aqui do nosso canal. Então se você quer continuar aprendendo comigo, conversando sobre finanças e investimentos, se inscreva aqui no canal e marque as notificações para cada novo vídeo que eu publicar você vai ser avisado, beleza? O tema de hoje eu vou falar sobre o seguinte, encontre o seu mentor financeiro. Então vamos lá. Nos dias de hoje é muito comum a gente ouvir por aí, muita gente falar sobre a importância de você ter um mentor, de um orientador, para as mais diversas áreas das nossas vidas, não é só relacionado a finanças, né? E no caso das finanças, obviamente não é diferente. Então são muitas pessoas sugerindo aos outros buscar um mentor financeiro para alcançar o sucesso financeiro e se desenvolver financeiramente. Mas será mesmo que é preciso ter um mentor financeiro para conquistar a independência financeira que você sempre desejou e que muitas pessoas desejam? Então para responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência pessoal em relação a esse assunto. Para mim, na verdade assim, não faz muito tempo que me perguntaram até, André, quem foi seu mentor financeiro no passado? Quem foi a pessoa que lhe orientou para que você chegasse onde você está hoje com relação ao conhecimento sobre finanças e investimentos? A minha resposta a essa pergunta foi que, para mim, na verdade, nunca existiu essa frescuragem de mentor financeiro. É claro que sempre nós temos aquelas pessoas nas quais a gente se espelha, né? Pessoas que a gente admira, conteúdos dessas pessoas que nos inspiram, mas eu não posso considerar essas pessoas como mentores, né? Então eu costumo dizer assim, que os meus mentores financeiros principais são a minha família, são os meus estudos, são os meus aprendizados reais, os meus erros, os meus acertos, as minhas experiências pessoais como indivíduo e como profissional no mercado financeiro. Então é a união de todas essas coisas, dessa bagagem, de todas essas experiências que me fazem ser quem eu sou hoje, assim como fazem você ser quem você é hoje. Então você pode até ter uma pessoa ou algumas pessoas nas quais você se inspira, e isso é muito saudável, mas você deve ter em mente que só você tem o poder de atingir os seus objetivos para chegar exatamente onde você deseja, porque o seu desejo é único, seja no campo financeiro ou em qualquer área da sua vida. Essas figuras, né, os mentores, os gurus, digamos assim, são fundamentais para nos inspirar, nos motivar, mas eles não estarão ao nosso lado no dia a dia, na hora de enfrentar na prática os desafios, de tomar as decisões e fazer as escolhas. Então a gente precisa desfazer um pouco esse mito do guru, do mentor, devemos parar de depositar em outra pessoa que não nós mesmos, todas essas esperanças, sonhos e objetivos. Então se você realmente deseja alcançar a sua independência financeira, almeja ter sucesso em seus investimentos, resolver sua vida financeira e atingir seus objetivos em qualquer área da vida, não só a finanças, né, é preciso que você vá ao fronte de batalha sem medo e enfrente a realidade. Você vai fazer, você vai errar, você vai cair, levantar, levantar sempre de cabeça erguida, tranquilo, corrigindo os erros, aprendendo com esses erros e melhorando dia após dia. Todo dia tem que melhorar. Você pode ter uma figura na qual você se espelha e tentar absorver o máximo de ensinamentos que ela pode te oferecer e aplicar no seu dia a dia, mas sem esquecer de que é você e unicamente você que define o rumo da sua vida, que é a sua história, os seus objetivos, as coisas que você quer atingir são totalmente personalizadas. E fórmula, existem milhões. Cada mentor, cada guru vai ter uma fórmula diferente, então você precisa absorver aquilo e enquadrar na sua realidade, naquilo que você consegue implantar de prático na sua vida. Então aqui no canal eu procuro sempre com vocês dividir as minhas experiências pessoais reais, meus conhecimentos, mas eu quero que você tenha em mente que eu não tenho a menor pretensão de ser um guru ou mentor financeiro de ninguém. Você é seu único e mais verdadeiro mentor. Você é a única pessoa capaz de tomar as decisões que de fato vão te impactar, de enfrentar os obstáculos do dia a dia. Você é o único capaz de tratar o seu próprio caminho. Você é a pessoa mais qualificada para te levar onde você quiser e fazer de você uma pessoa realizada em todos os setores da sua vida. Então não se esqueça, o seu sucesso depende exclusivamente de você e mais de ninguém. Então o guru é legal para você espelhar, mas não se apegue ao guru, tá? Se apegue ao conteúdo dessas pessoas que te inspiram e vá absorvendo e tente colocar isso no seu dia a dia. Então é você que vai executar e de fato ser o seu guru e as experiências todas que vão te ensinar a cada minuto. Então era essa a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Essa é a nossa conclusão sobre ter um guru ou não ter um guru. Se você gostou dessa dica, desse insight, marque aqui o joinha. Se você quer continuar recebendo conteúdo sobre finanças e investimentos, se inscreva aqui no canal e entre lá no blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail para receber a minha newsletter para você continuar a sua trajetória de aprendizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.